Fala galera aqui é o Bucky e galera no vídeo de hoje aí trazendo mais uma novidade galera no site aí da UCI Cinemas já está disponível a data prevista de estreia do filme de Kymetsu no Yaiba aqui no Brasil a data aí que eles colocaram foi dia 6 do mês de maio é isso mesmo dia 6 do 5 desse ano contando aí com a data desse vídeo é de duas semanas galera é muito pouco tempo no caso aí está disponível no site oficial da UCI Filmes no caso achando lá na parte de na aba de filmes e assim colocando em breve tem vários filmes disponível e que Metsu no Yaiba vai estar aí também disponível ele já deixando a data aí prevista de estreia o primeiro link da descrição galera é o link aí dessa informação oficial para vocês verem aí com seus próprios olhos galera o vídeo de hoje é basicamente isso só para falar aí que estamos chegando tão deixando a acompanhar aí e bastante com esse filme mas vocês me perguntam Bucky tem local aí que no caso por causa da pandemia está fechado sim no caso da minha cidade aí no momento aqui em Santos tá tudo fechado os cinemas estão tudo fechado mas tem outras cidades aí que os cinemas já estão abertos então no caso possivelmente essa data aí prevista de estreia é algo muito importante para nós quer dizer que aqui ele já entre aspas já tem um filme disponível para eles porque no caso eles não postarem assim no seu site oficial como eu disse é algo para gente sonhar então galera resumindo aí no caso o primeiro link da descrição eu vou deixar aí o link do site da UCI cinemas para vocês verem com seus próprios olhos todas as informações disponíveis mas eu já passei todas as informações aqui no vídeo só para mostrar para vocês que é algo oficial o segundo link da descrição é o grupo do discord do canal do book o terceiro link da descrição é o grupo do whatsapp do canal do book o primeiro grupo do whatsapp aí no no caso o primeiro aí ele tá lotando tem gente que entra e sai mas digamos aí que já tá praticamente lotado mas se você quiser entrar no primeiro grupo ou se quiser entrar no segundo fica à vontade e como eu disse nos outros vídeos é um grupo interativo para você conversar com o pessoal é no caso postar seus vídeos se você é um youtuber colocar seus vídeos lá mas obviamente galera é tudo moderado é só ler as regras do grupo e cumprir aí com as regras é um grupo bem light um grupo otaku pessoal conversar não é aquela coisa que a pessoa entra no grupo ela posta o vídeo dela posta um vídeo no youtube pessoal ban e não no caso você pode postar seu conteúdo você pode falar do seu canal você pode falar em seu blog não sei ainda se existe você pode falar em seu discórdia você pode falar de várias coisas que você tem aqui é digamos entre aspas na internet beleza e lembrando a todos galera aí no caso você que não é inscrito no canal do book eu peço que se inscreva nessa tropa nerd e ativa o sininho a meta de likes para esse vídeo de 100 likes e mil visualizações galera eu conto com a ajuda aí de todos vocês compartilhando o vídeo aí com todos os seus amigos e quando eu bater 10 mil inscritos eu vou divulgar todos vocês que tem um canal no youtube assim como eu independente dos seus inscritos e do seu conteúdo beleza agora galera só para finalizar o vídeo eu vou mandar um salve aqui para o pessoal que comentou aí no meu último vídeo beleza então vamos lá um salve aí para o david eduardo lobo solitário paulo levy joão francisco dark side rafael play show e também aí daiana santana e último aí gmarx pc um salve aí galera para todos vocês se vocês querem um salve no próximo vídeo é só deixar seu nome aí para no próximo vídeo está mandando salve beleza galera então o vídeo de hoje foi esse foi rápido objetivo para passar a informação aí de kimetsu no yaiba do filme para todos vocês beleza então vou ficando por aqui um abraço do buck até o próximo vídeo e tchau tchau tchau